Acabou o prazo para que os líderes indiquem os nomes da comissão parlamentar mista de inquérito da Petrobras. Na terça-feira, observando o mesmo prazo que observei no Senado, nós vamos indicar os nomes dos partidos que não indicaram. E a partir daí será feita a instalação, a eleição do presidente, a designação do relator e a aprovação do plano de trabalho.